Olá, olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou autora das Dicas da Farmacêutica, que tem como objetivo promover a literacia em saúde e que está presente nas diversas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas também num site www.dicasdafarmacêutica.pt, onde poderá encontrar mais informação sobre o tema que vamos abordar hoje aqui, mas também sobre outros temas diversos da área da saúde, mas também da área da cosmética. E o tema de hoje, o tema da nossa live de hoje é conhecer o Lipedema. Vamos falar sobre esta doença, o Lipedema, que não sendo uma doença nova, tenho a certeza que é uma novidade para muitos dos que estão a assistir. E, sem mais demoras, passo já aqui a chamar a nossa convidada de hoje para se juntar a nós, a doutora Joana de Carvalho. Doutora Joana, vamos ver se a doutora Joana já se juntou aqui a nós, se já está aqui. Ora, já está aqui. Olá, doutora Joana, muito boa noite. Olá, tudo bem? Está-me a ouvir bem? Muito bem. Está-me a ouvir bem também? Muito bem. Ora, muito boa noite, doutora Joana. Seja muitíssimo bem-vinda a este direto. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia, o facto de ter logo aceito este convite das dicas da farmacêutica e, portanto, queria deixar aqui o meu agradecimento em meu nome pessoal e em nome das dicas da farmacêutica. Muito obrigada. Eu é que agradeço, como já lhe tinha habito e, aliás, como respondi assim, que me fez este convite. Eu acho que toda a divulgação é boa em torno do Lipedema e, naturalmente, que esta interajuda, esta interação em dois perfis diferentes, dois mundos diferentes, acho que vão abrir mais horizontes ao Lipedema e vão dar a conhecer a doença. Ainda há mais gente e, particularmente, no meio dos profissionais de saúde, não é? Onde nós as duas nos inserimos e que, portanto, será a primeira linha de diagnóstico e somos nós, profissionais de saúde, que temos que estar também atentos a esta patologia e não deixar passarem, claro, as queixas das pacientes que nos procuram. Sem dúvida. Sobre aqui os primeiros e nós temos um papel muito importante, agora em concreto farmacêuticos, justamente a encaminhar o mais depressa possível para que estas doentes não tenham uma jornada e, tantas vezes, não passem por tantos médicos até chegar a um diagnóstico e até darem o nome a esta doença. Mas, antes de começarmos, propriamente aqui a nossa live e respondendo às perguntas todas que foram surgindo ontem e hoje, eu gostava de poder apresentar com aqui algum detalhe a doutora Joana, se me permite, a todos os que estão aqui a juntar a nós nesta noite. A doutora Joana de Carvalho é médica, é especialista em angiologia e cirurgia vascular e eu vou só aqui olhar para as minhas cábulas porque eu quero dizer com todo o rigor aqui destacar, de facto, alguns pontos do seu percurso notável que tem feito e, portanto, se me permitem, vou só aqui para não falhar nada. É a diretora clínica da Alur Clinic e da LEC Clinic, que fica no Porto. Lidera uma equipa multidisciplinar e já vamos falar sobre a importância desta multidisciplinaridade para tratar, para abordar o lipidema. É, sem dúvida, uma especialista em lipidema, reconhecida nacional e internacionalmente. Participa em imensas diversas sociedades científicas. Para além disto tudo, ainda tem tempo para escrever um livro e já vamos falar sobre ele esta noite. Eu aproveito desde já para lhe dar os parabéns. Pernas Lindas e que recomendo a todos a leitura. E, muito recentemente, lançou um e-book que eu também imprimi. Não é muito ecológico, mas achei que podia ser interessante até mostrar-nos algumas fotografias hoje aqui na live para ilustrar o que a doutora Joana nos vai hoje aqui abordar e explicar, que é o Guia do Lipidema, o e-book gratuito, disponível. Para isso basta que sigam o Instagram da doutora Joana de Carvalho e tenham acesso a este material riquíssimo e importantíssimo. E, portanto, eu, da minha parte, em nome pessoal, queria agradecer todo o seu esforço, o empenho, o contributo que têm dado para dar a conhecer esta doença e na divulgação que têm feito nas redes sociais, através deste livro, dos e-books que têm publicado, pelo meu agradecimento enquanto profissional de saúde, enquanto farmacêutica, em meu nome pessoal. Doutora Joana, sem mais demoras, acho que a primeira pergunta que se impõe, até porque surgiu nas stories ontem e hoje, muito frequentemente, talvez tenha sido a pergunta mais frequente, o que é o Lipidema. Exatamente. Antes de mais, doutora Paula, muitíssimo obrigada. Eu até fico assim, lisonjeada, encabulada, com tanto, com tanto elogio, relativamente... Mas está, nenhum, nenhum é exagero. Relativamente à divulgação do Lipidema, é de facto um esforço que eu tenho vindo a fazer nos últimos tempos, particularmente no último ano. O Lipidema, de facto, e este meu interesse no Lipidema, vem desde que, e agora contando aqui um bocadinho da minha história, como disse, eu sou cirurgia vascular, o que implica seis anos de especialidade. Seis anos de especialidade eu ainda exerci durante quatro anos no hospital público, portanto, muito ligada à patologia mais arterial, aos aneurismos, também à patologia venosa, claro. Foi depois de ter o meu primeiro filho que decidi ficar exclusivo no setor privado e, portanto, inevitavelmente abandonar um bocadinho a patologia arterial que nós vemos mais em ambiente hospitalar e comecei, de facto, a canalizar o meu conhecimento mais para a patologia venosa, muito especificamente para a parte da flebologia estética, que anda sempre de mão dada, com a função também. Portanto, nós não podemos, isto eu estou sempre a dizer, nós não podemos tratar a estética sem tratar a base do problema. Temos sempre que tratar de dentro para fora, mas, portanto, isto para explicar que a partir de determinada altura eu comecei a ver muitas, muitas, muitas pernas de senhoras e, realmente, comecei a assistir a um padrão e a algo que era muito frequente, que era pessoas com suposto edema das pernas, que nós já vamos ver que realmente não é edema, pelo menos não é edema puro, com muitas queixas, com sensibilidade, com equimosos fáceis e sem patologia venosa objetivável no ecodopla, portanto, sem varízes, com ecodopla perfeitamente normal. A verdade é que nós chegamos ao fim desta especialidade de 6 anos, que segue no internato geral de 2 anos, a minha altura era assim, e depois de um curso inteiro também, portanto, no total 14 anos a estudar, de formação, tenho nunca a ter ouvido falar de lipidema e, portanto, eu já disse isto várias vezes, já disse isto publicamente, muitas pacientes são de ter passado por mim com lipidema, a quem eu disse que não tinha nada de vascular e que, portanto, não teria nada a oferecer. Agora, depois de nós vermos este padrão, várias vezes começamos a achar que realmente se calhar não é bem assim e tem que haver alguma coisa. Pronto, e foi assim que eu me interessei pelo lipidema e que me empinhei muito em divulgar e continuo a empinhar-me a divulgar junto da população geral, junto dos profissionais de saúde. Portanto, agora que já esclareci aqui um bocadinho este meu empenho no lipidema e como é que eu acordei para a doença, realmente o lipidema é uma distribuição, é uma doença da gordura em que ela se distribui de forma desproporcional nos membros, principalmente nos membros inferiores, podendo em 30% dos casos estar nos membros superiores. Mas não é só gordura em si. Quando nós só temos gordura, estamos perante uma lipo-hipertrofia. Agora, o lipidema é acompanhado de dor, de sensação de peso, de sensação de cansaço, de uma fragilidade capilar grande, ou seja, as pessoas queixam-se de ficar com nóduas negras frequentemente e muitas vezes sem ter grande traumatismo associado. E, portanto, isto sem ele, o lipidema, ou seja, é a pessoa que chega ao pé de nós e que diz, eu tenho muitas dores nas pernas, tenho uma hipersensibilidade muito grande, eu não consigo que me toquem nas pernas. E eu, quando estou com os meus filhos, já lhe digo, para brincarem, mas para terem cuidado com as minhas pernas, porque se me tocam, eu já sei que me vou doer, que vou ficar toda marcada, toda pisada. E depois nós fazemos um encodópler, vemos a paciente, vemos que realmente há ali um acumulo de gordura que não é proporcional ao corpo. Muitas vezes a queixa principal é a dor, outras vezes as pessoas valorizam, é porque, olha, eu já fiz tantas dietas, tanta coisa, eu sou capaz de ficar muito magrinha em cima a vestir um XS, mas em baixo eu não saio do large, do L. Portanto, há uma desproporção realmente muito grande, isto com impacto na qualidade de vida, quer pelas dores, quer pelas queixas, quer pela autoestima, quer pela culpabilização, porque são pessoas que muitas vezes já foram a muitos médicos, já procuraram muitos profissionais, já tentaram mil e uma dietas. Desculpa, por vezes durante anos. 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 Acabam por desmotivar e por se culpabilizar e muitas vezes é uma auto-culpabilização, mas muitas vezes é alguém que lhes diz que não se esforçam o suficiente, que se estão assim é do que comem, é de não fazerem exercício, é de não beber. Estar a boca, mexerem-se mais. Claro, mas realmente estas senhoras, porque isto acontece de facto exclusivamente em mulheres, estão desesperadas e fartas de procurar ajuda e de tentar mil e uma dietas e exercícios, às vezes coisas mesmo num estado de desespero e que não conseguem ter nenhuma resposta. Portanto, o lipoedema é de facto uma desproporção da distribuição da gordura, mas que vem com sensação de peso, com dor, com inchaço, mas é um inchaço que na verdade não é o verdadeiro edema, é gordura acumulada. Elas põem a perna para cima e o inchaço não desaparece. Ao contrário, por exemplo, na doença venosa, que depois de nós dormirmos, descansarmos com as perninhas deitadas, de manhã a perna está ótima e o inchaço começa a instalar-se ao longo do dia. Aqui não, é uma coisa que não regride com o descanso. Portanto, isto é o lipoedema e realmente tem um nome. Se me permite aqui a imagem do e-book, que está disponível, gratuito, que está disponível no Instagram da Dra. Joana de Carvalho, tem de facto aqui uma imagem onde podemos, aqui para quem está a assistir, ver exatamente esta acumulação de gordura, neste caso dos membros inferiores, mas os pés... Os pés são portais do linfedema. Portanto, é uma doença que atinge de forma simétrica, ou seja, pode não ser completamente simétrica, pode haver uma perna que tem um bocadinho mais de gordura do que outra, mas realmente há um excesso de volume em ambas as pernas, poupando o pé, o que dá esse efeito de garrote no tornozelo. Não tem necessariamente que ter esta distribuição. Há vários tipos de lipoedema, de acordo com a sua localização. Isto tem uma importância que é mais... Me permite, tinha aqui tudo apontado. Perfeito. Pronto, que aí realmente nós... Não sei se você consegue ver, eu estou aqui a tentar aproximar. Sim, ótimo. Temos um tipo que pode atingir apenas a região dos glúteos e da anca, temos o tipo 2 que vai desde esta região envolvendo ainda a coxa e em torno dos joelhos. Depois temos o tipo 3 que vai desde a anca até ao tornozelo. Temos o tipo 4 que envolve os membros superiores e temos o tipo 5 que envolve apenas abaixo do joelho. Está ótimo. Obrigada. Eu acho que assim, tornamos mais visual essas mensagens tão importantes porque as pessoas conseguirem reconhecer em si ou algum familiar, amigo, colega, eu acho que é importantíssimo. Eu desde que também fruto de assistir e de acompanhar o seu percurso, estou mais atenta ultimamente e de facto, e já nos vai falar sobre a prevalência nas mulheres, mas de facto eu só no dia a dia na farmácia acho que já consegui identificar de facto algumas pessoas em que provavelmente, é uma suspeita minha, mas em que provavelmente o diagnóstico tem esta suspeita de que provavelmente será a lipedema. Sim. E na parte... Porque é mais, porque quer dizer com isto, mais prevalente, mais frequente, agora que estamos atentos, não é? Ou que eles estão atentos. E tem muitas pessoas que chegam à farmácia que é porque dói a perna e que tem dor e que creme é que há de pôr no gel, não é? E que nós... As notas negras que referiu e há pessoas que cronicamente de facto nos pedem ajuda para as notas negras nas pernas, sem explicação aparente e agora com esta informação, com este conhecimento, de facto a suspeita e clinicamente parece fazer sentido este quadro que de facto estamos aqui hoje a falar de lipedema. Porque é de facto muito, muito prevalente. Como é uma patologia tão subdiagnosticada e tão pouco conhecida, é difícil nós estimarmos quão frequente é. Mas realmente a maioria dos estudos apontam para uma prevalência à volta de 11% na população feminina, admitindo contudo que é um valor bastante subestimado porque realmente está muito subdiagnosticado, portanto é algo de facto muito prevalente, é algo com que nós nos deparamos diariamente em consultas. Ou seja, em cada 10 mulheres, uma tem lipedema e como estava a dizer, muito provavelmente está subestimado. Exatamente, e depois tem vários fatores de confusão e por estar a falar em familiares, esse é um dos principais fatores de confusão. Nós não sabemos muito bem de onde é que vem o lipedema, quais são as causas do lipedema, acredita-se que é algo multifatorial, mas que realmente tem um componente hereditário importante. E aí está outra coisa que muitas mulheres acabam por admitir, ok, eu sou assim, esta é a minha perna, todas as mulheres, ou grande parte das mulheres na minha família têm a minha perna assim, é a minha constituição, nasciam-se, vou ficar assim. Conformar-se e vou procurar ajuda, nem uma solução para, de facto... Ou quando procuram também dizem, olha, mas a mãe também é a minha paciente e as pernas também são assim, isto é de família, é constitucional, nada a fazer. Não é valorizado, não é? Muitas vezes essas queixas não são valorizadas. Sim, muitas vezes, grande parte das vezes, é verdade. Doutora Joana, já respondeu a outra das questões, das questões, quais eram as causas, e agora outra questão, na sequência do que eu estava exatamente a descrever agora, que eu gostava de lhe perguntar é, quando é que surge? Há picos de incidência? Em que fase da vida? Já percebemos que estamos a falar das mulheres, não é? Penso que li o livro, li tudo isto, só foi descrito um caso num homem, não é? Exato. Portanto, de facto, é uma doença das mulheres, podemos afirmá-lo. E porquê? Quando é que surge? Há picos de incidência? Há determinados períodos na vida mais suscetíveis? Isso, isso. Reunam esses fatores que falou, essa bupifaturalidade? Como é que é? Pronto, realmente acredita-se que é uma doença muito ligada às hormonas femininas. E o que está descrito na literatura é que esses picos de incidência, de facto, estão relacionados com grandes alterações hormonais na vida de uma mulher e costumam aparecer maioritariamente na altura da puberdade ou quando a mulher começa a tomar pílula anticoncepcional ou quando há o grande boom hormonal numa gravidez ou mais tarde na menopausa. Estes períodos podem ser não só desencadentes, mas também agravantes de um lipedema já existente. Mas realmente grande parte e grande parte das pacientes o que relata é eu a partir dos 14 anos comecei a notar que as minhas pernas começaram a ficar diferentes, começaram a parecer que estavam inchadas, comecei a ter vergonha de mostrar as pernas ou depois da minha gravidez foi quando eu comecei a ter muitas dores, comecei a ninguém me podia tocar nas pernas, as minhas pernas nunca mais voltaram ao que eram antes da gravidez. Portanto, há realmente alguns momentos-chave na vida das mulheres que são predisponentes a este desencadeamento ou a este agravamento da doença, que pode também ser agravada por outras coisas. Não sei se posso encadear já aqui tudo, mas sabemos de facto que, por exemplo, o stress é também um fator agravante e é algo que eu vejo nas minhas pacientes, elas próprias, aquelas pacientes que eu já sigo há mais tempo e que já conseguem identificar bem os seus gatinhos, que já me dizem porque o último mês foi o mês em que eu estive com o trabalho, eu não descansei, eu não consegui descansar, estava super preocupada e eu reparei logo que as minhas pernas regrediram, tudo aquilo que nós tínhamos conseguido voltou para trás porque de facto o stress eu não consegui controlar. Outra situação que nós iremos depois falar mais à frente quando abordarmos o tratamento é de facto alguns alimentos que podem agravar o lipoideema, que podem piorar toda esta sintomatologia do lipoideema, principalmente a dor, o peso e a impercessibilidade. E nesse sentido há aqui um fator que é transversal também e que ainda não falámos que é a inflamação crónica, não é? Este lado inflamatório que é tão importante e que hoje esta inflamação crónica, subcrónica que está associada a inúmeras patologias, nomeadamente também aqui ao lipoideema e quer falarmos um bocadinho também sobre isso? Claro. Porque isso vai ligar depois com a dieta, com a alimentação e tivemos várias perguntas sobre isso porque algumas seguidoras foram já partilhando nas stories ontem e hoje até alguns relatos mais pessoais e dizendo de facto a importância de se terem apercebido que alguns alimentos agravavam de facto a sintomatologia. Exato. E isto é algo que eu falo muito, falo muito na consulta para entenderem um bocadinho a relação da alimentação com o lipoideema. E temos que ir um bocadinho à história que é a evolução do processamento alimentar nos últimos anos, nas últimas décadas e o nosso organismo não sofreu a mesma evolução. Portanto, nós deparamos... A nossa microbiota intestinal, não é? Exatamente. E aqui a permeabilidade intestinal que hoje está relacionada com tantos quadros. Exatamente. Nós deparamos com uma data de componentes para os quais não estamos preparados. E acredita-se que de facto o lipoideema, tal como muitas outras doenças que são mais ou menos recentes, mas que nós temos ouvido falar muito nos últimos tempos e que não sabemos exatamente a etiologia, a causa, mas acredita que estão muito relacionadas no fundo com esta resposta crónica de baixo grau. Ou seja, é uma tentativa do nosso corpo se defender de alguns agressores, nomeadamente da alimentação. A verdade é que o processamento alimentar evoluiu muito, houve muita alteração, por exemplo, no trigo, no glúten e aqui o glúten aparece como um componente pró-inflamatório por natureza. Não é por acaso que nós agora ouvimos tanto falar de doença celíaca e que vamos ao supermercado e vemos tantas opções sem glúten e começa tanta gente a optar por uma alimentação sem glúten. Realmente parece que este nosso tipo de alimentação e deste elevado nível de processamento pode estar ligado à doença celíaca, aos síndromes de cólone irritável, aos síndromes dolorosos crónicos e ao lipidema. Portanto, a dieta e aquilo que é uma dieta anti-inflamatória, que nós já vamos ver que pode ser muita coisa, é de facto um dos pilares do tratamento do lipidema. É um pilar importantíssimo. É tão importante que descobrindo o gatilho para o lipidema é possível ficar sem dor ao fim de 10 dias. Portanto, é de facto importante e preponderante no desenvolvimento da doença. Doutora Joana, desculpe interrompê-la e não querer deportar o seu raciocínio, mas esqueci-me de dizer aqui duas coisas muito importantes para quem está connosco aqui a partilhar este serão. Primeira, a mensagem. Se quiserem convidar mais pessoas, se acharem que este tema do lipidema é relevante para mais pessoas, podem convidá-las para assistir este direto através desta seta que está aqui no canto inferior à direita. E, segunda mensagem, não se inibam de colocar as vossas dúvidas, as vossas questões, ou diretamente aqui no nosso chat, onde diz comentar, ou neste balão que tem um ponto de interrogação, para nós podermos, de um modo sistemático, aproveitem a doutora Joana estar aqui connosco hoje, a que dedicou do seu tempo em família para estar neste serão aqui connosco, aproveitem para colocar as vossas questões e para que sejam respondidas o mais brevemente possível aqui pela doutora Joana. Portanto, não se inibam, estejam à vontade, coloquem as vossas questões. Doutora Joana, há aqui um aspecto que estamos a falar dos sintomas, dos vários estadios, etc, mas o que é o lipidema, mostramos aqui as imagens, mas também há uma boa notícia, é que há tratamento. E eu penso que muitas pessoas provavelmente não sabem ou não saberiam, até ponto, não teriam um nome nem um diagnóstico, mas que há tratamento. E a minha primeira questão é, antes do quais são os tratamentos, é quem é que trata o lipidema? Quem é que sabe o lipidema? Quem são os especialistas? O que é que nos pode dizer sobre isso? Obviamente, claro, que a doutora Joana é uma especialista em lipidema, como eu já referi no início, e para quem se juntou agora a nós, tem uma clínica, a primeira clínica em Portugal e na Europa, focada, especializada na saúde, no bem-estar, na saúde da beleza, no bem-estar na saúde das pernas. É especialista em lipidema, mas, e tem o percurso que explicou no início, muito detalhadamente, para chegar aqui, a este grau de especialidade, de conhecimento e poder tratar dos doentes, das doentes com lipidema, mas quem são os especialistas a quem as pessoas podem recorrer também e pedir ajuda? É, pronto, isso é uma pergunta super pertinente, e é uma pergunta que surge muitas vezes na cabeça de quem acha que pode ter lipidema. Eu diria que o lipidema é uma patologia que pode ser abordada por várias especialidades, desde que seja alguém com experiência no diagnóstico e no tratamento da doença. O tratamento em si terá que ser um tratamento multidisciplinar, porque realmente há muitos aspectos que nós temos que abordar no tratamento do lipidema. Eu, quando já falei com a doutora Paula, já lhe contei isto, quando procurei aprender mais sobre o tratamento cirúrgico do lipidema. Eu tenho formação cirúrgica, sou cirurgiã muscular. Eu cheguei a fazer estágios até com colegas de dermatologia na Alemanha. Um dos colegas é uma sumidade em cirurgia do lipidema. É uma das pessoas que tem mais artigos, um dos que tem mais artigos científicos escritos sobre a cirurgia do lipidema. Também é dermatologista. Portanto, mas faz realmente a cirurgia do lipidema. Outro colega com quem eu estive é cirurgião vascular também na Alemanha e também só se... E esse colega só se dedica mesmo ao tratamento cirúrgico do lipidema. Em Espanha, por exemplo, a cirurgia do lipidema é maioritariamente feita por colegas de cirurgia plástica. Portanto, eu acho que é importante procurar alguém que esteja familiarizado com a doença, que saiba como diagnosticar e que saiba como tratar. E o tratamento é o que eu digo, quando vou à minha consulta, a cirurgia nunca é a primeira coisa que nós pomos em cima da mesa. Mesmo que olhando para a pessoa saiba que nós vamos acabar lá, há muito trabalho para fazer antes de irmos para a cirurgia. Só assim é que nós vamos conseguir ter... Doutora Joana, e esse trabalho antes da cirurgia é um trabalho multidisciplinar. E a doutora Joana, para além do percurso nocável que fez e o grau de especialização que chegou para se tornar, de facto, uma sumidade em lipidema, a doutora Joana reuniu uma equipa. É verdade. Uma equipa com as valências todas que, em conjunto consigo, podem, de facto, conferir aqui um tratamento multifatorial para abordar também as várias causas desta doença que é multifatorial. É verdade, não é? Quer falarmos um bocadinho sobre a importância desta multidisciplinaridade? Claro. E da sua equipa? Porque, no fundo, é uma equipa que trata e que aborda de uma maneira integrada as suas doenças. Exato, também acho. Porque daí os resultados estão positivos e os testemunhos estão positivos. Desculpa, agora deixei... Agora deixei de ouvir um bocadinho. Peço desculpa. Se nos podia falar um bocadinho sobre a importância da equipa multidisciplinar? No tratamento do lipidema? Claro, é crucial. É a equipa com que eu trabalho na Clínica Aliu e ele costuma dizer, sozinho não se faz nada. E realmente não. E o tratamento do lipidema, nós já vimos que a dieta é crucial. A parte da fisioterapia é também muitíssimo importante pela mobilização dos tecidos, pelo alívio sintomático que traz, pelo não deixar a doença progredir, para a preparação, para a cirurgia, para o pós-operatório. E realmente eu tive a sorte de encontrar profissionais maravilhosos a trabalharem essa área comigo. Nós, de facto, temos uma nutricionista que aborda os planos alimentares muito individualizados, muito personalizados. Temos ainda uma nutricionista especializada em nutrigenética, que vai ainda um bocadinho mais além. É extraordinário. É o máximo da personalização, não é? É o máximo da individualização que a ciência nos permite hoje, não é? É verdade, é verdade. E que realmente tem resultados fantásticos. E a doutora Laura Alves, que é a nossa fisioterapeuta, que chegou há poucos meses do Brasil, onde se dedicava, em exclusivo, praticamente, ao tratamento de lipidema e de linfidema. E eu tive imensa sorte de poder contar com ela na equipa. E eu e as pacientes. Realmente é uma mais-valia na nossa equipa. E mesmo a equipa cirúrgica é constituída por mim ou pelo meu marido, que também é cirurgião vascular, sempre em conjunto com uma cirurgia plástica, com a cirurgia plástica que trabalha connosco. Portanto, é também a própria equipa cirúrgica. É uma equipa cirúrgica multidisciplinar, em que vamos buscar os pequenos detalhes de cada uma das especialidades para otimizar, de facto, o resultado cirúrgico. Doutora Asbana, já temos aqui algumas perguntas. Estamos aqui agora só. Já, e ele estava já. Temos um segundo também, já, aqui, de uma senhora a dizer que adora a doutora Asbana e que obteve resultados em curtíssimo intervalo de tempo. E temos aqui já outras perguntas também. Eu agora não estou. A primeira pergunta que surgiu aqui foi, se há uma clínica em Lisboa? Não há. É no Porto. A doutora Asbana está no Porto, na clínica Alur, mas há uma possibilidade também de teleconsulta, não é? Em algumas situações. Portanto, pelo menos numa primeira consulta, não é? Exato. Na parte particular do LIPEBEM, realmente, por teleconsulta, ainda que previamente eu peço alguns exames que me há de enviar antes da teleconsulta, na maior parte dos casos é possível, de facto, confirmar o diagnóstico do LIPEBEM e orientar o tratamento do LIPEBEM. Outra questão que surgiu, como gerir o stress? Como moderar este gatilho que falou há pouco? Estratégias para gerir esse stress? Isso é muito individualizado, não é? E cada pessoa deve encontrar aquilo que melhor resulta com ela. E como eu digo até no meu livro, quando decidimos fazer exercício, nós devemos procurar, e também digo às minhas pacientes, nós não vamos ambicionar de repente ir todos os dias ao ginásio, fazer uma ou duas horas de cycling e depois mais uma hora de corrida, nós devemos ambicionar coisas que sejam execuíveis e que funcionem na nossa rotina, nem que seja meia hora na passadeira, em frente à televisão, é o momento que tenho, vou aproveitar e vou ali conjugar as duas coisas. Eu sei, para gerir o stress também é algo muito individual e as pessoas devem procurar aquilo que as irá reconfortar mais. Há uma estratégia muito importante que é praticar exercício físico e ainda recentemente saiu um grande estudo publicado numa revista muito bem acutada em termos de evidência científica que aponta nesse sentido da importância da prática de atividade física, de exercício físico, de um modo constante, consistente, no tempo, para termos benefícios também ao nível do stress e também da gestão da ansiedade e até da depressão. Portanto, pelas mudanças hormonas são libertadas de neurotransmissores no âmbito da prática de exercício físico, mas obviamente que se for um fator limitante na vida das pessoas também podem recorrer a profissionais especialistas que possam ajudar. Há muitos métodos, às vezes passa por nós olharmos para o nosso horário e fazermos algum ajuste, se calhar estamos com uma sobrecarga de trabalho e temos que reajustar ali o tempo que dedicamos ou fazerem mais tempo para não ficarmos tão ansiosos ou realmente aprendermos a dizer que não a algumas coisas, revermos as nossas horas de descanso. A gestão do sono, não é? Um sono de qualidade também. A hora de descanso é de facto importantíssima e a falta de descanso também é um agravante do lipidiano e depois há vários métodos comigo, por exemplo, resulta caminhar, eu adoro caminhar, é uma coisa que me acalma, fazer exercício acalma. Com outras pessoas é a meditação, a yoga e eu fico mais ansiosa a meditar do que a fazer alguma coisa, sem alguma dificuldade em estar parada, mas eu acho que é... E o tratamento também, digo sempre isto, o tratamento do lipidiano é muito um processo de autoconhecimento, quer com a alimentação e é realmente a pessoa ir identificando estes gatilhos alimentares que quando elimina nota, não é logo no dia seguinte, nem passado dois dias, ao fim de dez dias, não toquei. Eu realmente eliminei o glúten da dieta e agora já estou completamente diferente. E com o stress é a mesma coisa, é só ir vendo o que é que comigo resulta e o que é que comigo não resulta. Claro. Doutora Joana, já falou aqui de vários pilares, vou só aqui sistematizar um bocadinho, de vários pilares do tratamento considerado ou designado tratamento conservador, não é? Já falou da importância do exercício físico, de uma alimentação e de uma dieta anti-inflamatória, já colocaram aqui algumas questões, nós já lá vamos, quais são os exercícios mais recomendados, bem recomendados e podemos falar um bocadinho sobre a dieta anti-inflamatória e também da suplementação, porque surgiu aqui também uma questão nesse sentido, mas a parte das massagens faz parte deste tratamento conservador? Quero falar-nos um bocadinho, porque eu apercebi-me, à medida que ia estudando e preparando também para esta live e estando mais atenta, como eu disse, nas minhas doentes, na farmácia, eu apercebi-me de facto de muitas pessoas, apesar de até ser doloroso a questão de fazerem massagem, que há aqui um bocadinho uma confusão, que tipo de massagens podem fazer, quem são os profissionais especializados e que podem ajudar neste sentido. Quero falar-nos um bocadinho mais sobre isso. Exatamente. É assim, realmente a massagem precisa ser muito cuidado com o tipo de massagem que se faz no lipedema e temos que manter o foco no controle da inflamação. Portanto, tudo aquilo que for de massagado agressivo, que for criar muitas pisaduras, muitas nóguas negras, é para pôr de parte. Se vai sentir dor num momento ou depois, é para pôr de parte. E agora está muito em voga as massagens modeladoras, o método Renata da França, nada contra, mas não é o apropriado para o lipedema. Realmente no lipedema há benefício em fazer massagem. Esta massagem deve ser uma massagem feita idealmente por professores treinadas, que são as fisioterapeutas e com especialização na drenagem manual linfática, porque aqui o que nós queremos é, de facto, uma ativação da microcirculação, mas também uma mobilização dos tecidos para evitar as fibroses, a dor, aquelas alterações cotâneas que com a progressão da doença, que é um bocadinho discutível se esta progressão é inexorável ou se realmente é uma doença que vai progredir no estadio 1 para o 2, para o 3 ou se não é bem assim. Mas esta mobilização dos tecidos é algo realmente que traz benefício no tratamento conservador e traz também benefício no pré e no pós-operatório, logicamente, na maioria das cirurgias, até da área da cirurgia plástica assim é, mas até mesmo na preparação para a cirurgia, também esta mobilização e preparar, no fundo, a gordurinha para ser mais facilmente aspirada. Doutora Joana, houve aqui uma questão que surgiu também, que é, ao fim de quanto tempo deste tratamento conservador, este tratamento inicial para as pessoas com lipedema, ao fim de quanto tempo se observam resultados? É assim, pode ser observado. E quando é que sabe se tem que se evoluir ou não para se terá que, de facto, submeter-se a uma cirurgia? Pronto, no tratamento é muito importante, acima de tudo, a gestão de expectativas e a gestão de expectativas do paciente e minhas também, porque nós, quando começamos a tratar, nós queremos o melhor para os nossos pacientes e os melhores resultados. E nós temos que ter ciente que o principal objetivo de tratamento conservador é o controle da inflamação, é a melhoria da qualidade de vida, é a melhoria sintomatológica. Portanto, é nós diminuirmos a dor, diminuirmos a sensação de peso, diminuirmos a fragilidade capilar e isto nós conseguimos, muitas vezes, não é raro, nós conseguirmos ao fim de 10 dias. E eu já tenho recebido mensagens altamente gratificantes, algumas pacientes que não têm o meu contato direto, mas que acabam por me contatar ou por e-mail ou através do Instagram e é muito bom eu receber a mensagem. Comecei o tratamento há 10 dias e pela primeira vez que eu me recordo eu estou sem dores nas pernas. Portanto, isto é algo que nós conseguimos apenas com o tratamento conservador e em relativamente pouco tempo. Relativamente à forma, portanto, ao formato da perna, àquele excesso de volume, nós podemos de facto ter resultados, nós conseguimos resultados com tratamento, principalmente em situações em que também há obesidade associada. É claro que nós queremos tratar o lipoedema, não conseguimos tratar o lipoedema sem tratar obesidade no geral, consegue-se de facto melhorar o aspecto da pele, a textura e as ondulações da pele, consegue-se melhorar o formato da perna. Agora, passar a ter apenas com o tratamento conservador aquela perninha toda torneada com o tornozelo muito fininho, isso será muito difícil. O avançar para a parte cirúrgica não é considerado na maior parte dos casos antes de 4, 6 meses de tratamento conservador. Claro que há alguns casos em que, era como eu dizia, nós já sabemos de antemão que é lá que vamos parar, ou pela dimensão da doença, ou pela incapacidade em termos de mobilidade que já começa a dar e que realmente sabemos que a cirurgia vai ser inevitável. Essa cirurgia é uma lipoaspiração? Que é uma lipoaspiração específica para o lipoedema. E portanto, também esta lipoaspiração deve ser feita por profissionais que tenham conhecimento da doença e da sua abordagem e do seu tratamento cirúrgico. Há dois tipos de lipoaspiração que são indicadas para o lipoedema. Uma é a lipoaspiração tumescente, ou seja, nós injetamos uma grande quantidade de líquido que vai fazer com que as células de gordura se separem e vai supostamente melhorar a aspiração e também ao mesmo tempo afastar os canais linfáticos, protegendo a circulação linfática. Outra é a water-assisted liposuction, que portanto, como o nome diz, é uma lipoaspiração assistida por água, ou seja, a cânula com que nós fazemos a aspiração vai também, ela própria, fazer uns sprays de água que vão separando as células de gordura e afastando os canais linfáticos e, portanto, protegendo-os. Na maior parte dos casos, a menos que seja um lipoedema realmente muito limitado, a cirurgia é feita em mais do que um tempo. Mais do que uma cirurgia? Sim. Habitualmente, a primeira cirurgia é abaixo do joelho e na face interna dos joelhos e depois, então, a zona da coxa. Se houver necessidade, ainda a região do glúteo... Mas para quem chegou agora, e vejo que estão vindo a juntar a nós várias pessoas, portanto, primeira cirurgia. Exatamente. Mas nos cuidados pré-operatórios e pós-operatórios, temos aqui estes pilares tão importantes que estávamos a mencionar há pouco. E a propósito do exercício físico, o que é que é recomendado, o que é que não é? Já há alguma evidência científica nesse sentido. E houve aqui uma questão sobre a placa vibratória. Sim. A placa vibratória é muito falada, principalmente, no Brasil. Aquilo que a placa vibratória faz é, através dos movimentos de oscilação, realmente pode ativar a microcirculação e melhorar a parte da drenagem linfática e vai também permitir fazer uma ativação muscular sem ter carga e intensificar estas contrações e estas extensões musculares. Daí que seja, de facto, preconizado o seu uso. Agora, o uso é empírico. Ainda não há, de facto, nenhum estudo que nos diga que tem benefícios comprovados no lipidema é mais da prática clínica e da experiência, não é? E da sua experiência, quais são os exercícios que diria que seriam mais apropriados e os que estão contraindicados? Pronto. Aqueles que são mais apropriados, e isto também já há alguma evidência científica, são os exercícios na água. Muitas pessoas com lipidema têm também obesidade associada, não todas, mas é a comorbilidade, ou seja, é a doença mais vezes vista em associação ao lipidema e à obesidade. Portanto, o exercício na água tem uma vantagem muito grande nestas pessoas, que é poder fazer um treino sem sobrecarregar as articulações, beneficiando na mesma de uma resistência natural, que é a resistência da água, e tendo o benefício da pressão hidrostática, que vai ainda ajudar na drenagem. Dentro dos exercícios na água, está particularmente indicado o hidrobike, aqua cycling, que é algo que não existe em todos os ginásios, infelizmente, há pacientes que têm dificuldade em encontrar. Mas uma alternativa é fazer, por exemplo, o aqua jogging, e podem fazer comprando uns coletes flutuantes, e no fundo, mimetizar a corrida dentro de água. É algo que podem fazer na piscina do hotel, agora que o verão está aí, no mar, aproveitar o bom tempo e esta época balnear para explorar estes exercícios na água e verem como é que se sentem ao fazê-lo, por exemplo, durante uma semana, todos os dias, um bocadinho, e eu tenho a certeza que vão ver efeitos muito, muito positivos. E, relativamente à alimentação e à dieta anti-inflamatória, para combater este quadro inflamatório, o que é que nos pode dizer sobre isso, muito brevemente, e também sobre a suplementação, que também é rica em antioxidantes e anti-inflamatórios? Relativamente à dieta anti-inflamatória, é algo que também é muito pessoal. Eu lembro, um dos, uma das coisas, em conversa com o doutor Alexandre Amato, que também já o conheço, uma das coisas que ele dizia foi, por exemplo, tinha uma paciente que o chá verde, que nós habitualmente recomendamos como anti-inflamatório, como detox, era inflamatório para aquela paciente. Portanto, realmente, a dieta anti-inflamatória é algo que é muito personalizado, não necessariamente o que é anti-inflamatório para mim vai ser a doutora Paula. Portanto, agora, nós sabemos, com base noutros estudos, até com base no que já é conhecido sobre outras doenças, que há alimentos e que há componentes que são, por excelência, inflamatórios. Então, nós vamos pegar nesses, não é? E é o glúten, são os latircínios, são as gorduras, os açúcar refinados. Portanto, eu costumo dar a indicação para experimentar cortar o glúten 10 dias e ver como é que reage. Se nenhum destes for o gatilho, então nós podemos avançar para a realização de testes de intolerância alimentar, ainda que estes tenham que ser sempre vistos com alguma cautela, porque são algo indespecíficos e pouco precisos. Não necessariamente o que aparece lá como inflamatório realmente deve ter completamente eliminado. Mas aí, nesse aspecto, a doutora tem uma abordagem mais avançada e mais específica, não é? Exato. A doutora estética, não é? Que permite, de facto, um conhecimento específico e individualizado da predisposição daquela pessoa, coisas como se o responde melhor, por exemplo, para perder peso, se o problema é o metabolismo dos hidratos de carbono, se é mais das gorduras, se responde melhor ao exercício feito de manhã, ao exercício feito ao fim do dia, se faz mais, se é melhor um exercício de resistência, ou se é melhor um exercício mais aeróbico. Portanto, é realmente um estudo mais aprofundado, que é feito pela doutora Bárbara Nogueira, que também é lá da clínica. E era o que eu dizia há um bocado quando estávamos a falar da particularidade e da importância de ser multidisciplinar. Claro que eu estudei muito e sei como é que os testes funcionam, sei as orientações de uma dieta anti-inflamatória, mas eu não sou nutricionista, não é? Eu não me sinto capaz de fazer um plano alimentar para a pessoa, de acordo com as suas rotinas, de acordo com os seus postos, de acordo com as suas necessidades, porque não é a minha formação. Portanto, principalmente quando nós estamos a entrar assim num mundo novo, que é o da dieta anti-inflamatória, quando eu digo a uma pessoa, ok, tem que seguir uma dieta anti-inflamatória e eventualmente alternada por curtos períodos, que deve ser sempre curtos períodos, como a dieta cetogénica, que também sabemos que tem muito benefício no lipoideno, mas eu sugiro que marque uma consulta, pode ser com a nutricionista que trabalha comigo, ou com outra que tenha a mesma especialização, o mesmo conhecimento, porque realmente é importante ter uma orientação e às vezes até um plano um bocadinho mais rígido para saber exatamente, ok, é assim, é assim que eu tenho que fazer, não é mais ou menos, não é ir vendo, não, é assim e vou experimentar assim e ver como é que funciona. Portanto, mais uma vez, a importância da equipa multidisciplinar e da individualização do tratamento. Portanto, no fundo aqui, estamos a falar regra geral e o que a ciência nos diz e a sua experiência, mas tudo isto tem que ser adaptado e personalizado a cada pessoa. Para concluirmos aqui o capítulo da alimentação, o que é que nos pode dizer também brevemente sobre a suplementação? Vai reforçar esta ideia de ser anti-inflamatória, não é? Vai reforçar a ideia de ser anti-inflamatório, de ser antioxidante, de alguns flavonoides, não é? Já para atuar um bocadinho mais na parte da microcirculação, mas, e portanto, temos aqui vários componentes, como a curcuma, como os ómegas, mas, mais uma vez, a suplementação que nós usamos, usamos muito. Eu criei, junto com a doutora Bárbara, Nogueira, um kit de suplementos indicados para a olipedema, mas que, mais uma vez, são muito individualizados, mesmo a questão dos ómegas, não... o tipo de ómega para cada pessoa não é... Não seja inflamatório, não é? Como hoje sabemos também que temos evidência de que a produção não está. Claro. Isso mesmo, portanto, isso realmente é algo que terá que ser muito individualizado, mas também, como... E depois estava a falar dos alimentos que devemos evitar, mas também há alimentos que nós sabemos que são, por excelência, anti-inflamatórios, e é sempre a... Devemos reforçar e de vermos fazer por ter na nossa... Não sei se quero dar alguns exemplos, mas para quem nos está a ouvir, para isto ser mais concreto, a importância dos legumes, dos vegetais, não é? Exato, dos frutos vermelhos, que mantém uma carga glicémica mais baixa, do gengibre, que pode ser utilizado nos temperos, portanto, há, de facto, uma lista de frutos cetos, tirando o amendoim, o amendoim é tradicionalmente inflamatório, mas, realmente, há, de facto, também alimentos que nós devemos incluir na nossa alimentação. Muito bem, e relativamente aos exercícios, alguém nos recordou aqui que nos esquecemos de dizer quais eram os exercícios proibidos ou contraindicados? Pronto, é assim, isto também é algo que é muito de cada pessoa. Agora, nós devemos ter em atenção, mais uma vez, ir buscar o nosso foco, que é controlar a inflamação. Então, por exemplo, se eu for fazer musculação com muita carga e vou estar a pôr muita carga, inevitavelmente eu vou inflamar, não é? Nós até vemos que o músculo até enche. Portanto, uso de muita carga não é o indicado para o LIT-BEN. Por exemplo, muito impacto. Por exemplo, o CrossFit que agora está muito em voga e eu sei, vejo por amigas e por pacientes que é quase o seguinte, quem começa a fazer CrossFit quer fazer CrossFit todos os dias. vai-se superando os desafios, não é? Que são cada vez mais exigentes. Mas realmente é uma modalidade que é muito agressiva e até é um bocado traumática porque eu vejo as minhas pacientes vêm todas pesadas e uma coisa, portanto, com muitas na boas gineiras. Inflamação. Inflamação. Sangue fora do vaso é altamente inflamatório. Portanto, se calhar não é o mais indicado. agora, se alguém já faz CrossFit há muito tempo e que não, porque eu até me sinto melhor, eu sinto menos peso, eu sinto que fico mais a perna, mais leve e não me dói. Se eu deixo de fazer começa logo a doer. Ok, se calhar para aquela pessoa o que resulta é aquilo. Mas na generalidade... O tal percurso que a doutora Joana falava de autoconhecimento. Mas na generalidade nós devemos procurar aquelas modalidades que nos fazem exercitar, ok? Mas que não são traumáticas e não são demasiado agressivas, por assim dizer. Pilates, por exemplo, surgiu aqui a questão Pilates. O Pilates é ótimo. O Pilates faz-nos trabalhar uma data de coisas, também ajuda, faz-nos trabalhar os músculos todos, faz-nos trabalhar os músculos da perna, também ajuda a gerir o estresse. Portanto, acho que sim, é claro que se o foco for a perda ponderal, o Pilates não é suficiente. Ou deverá pelo menos ser complementado com algo mais aeróbico. Muito bem, doutora Joana, não sei aqui o nosso tempo, não sei se alguém quer colocar alguma questão, vou aqui ver se respondemos a todas as perguntas que nos foram coloquiar a minha cábula, a questão da massagem que tinha surgido, já respondemos a que tipos de massagens, a suplementação também, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós já vamos com uma hora, isto é uma hora, isto está a voar, está a voar, passou a voar, é verdade. Doutora Joana, meias de descanso. Meias de descanso, há pouco as perguntas vão voando, vão desaparecendo. No lipedema, as meias de compressão, o que é que nos diz sobre isto? Está recomendado, não está, no lipedema? Não há uma guideline, ou seja, as guidelines são aquelas indicações... Pois, como seria na doença venosa crónica, se quer alguém estar aqui em sacos de riscos, ou é? Feitas com base em todos os estudos e que nos dizem, ok, quem tem varizes e não é optada tem que usar uma meia classe 2. Não há nenhuma guideline do uso de meia elástica no lipedema. E nós sabemos aqui uma coisa, apesar do nome ser lipedema, o mais importante aqui é gordura, não é o edema, portanto, não é água no meio da perna, é gordura e a meia elástica nada vai fazer à gordura. Agora, muitas vezes nós temos edema associado à gordura. Nós podemos indicar uma meia elástica para evitar o edema, que se pode ir instalando ao longo do dia, ou para aliviar a sensação de peso e a dor, portanto, numa perspectiva de alívio. Agora, temos que ter cuidado com a prescrição da meia e o tipo de meia. Se eu tenho uma perna que é desproporcional às medidas gerais, eu não vou poder prescrever uma meia em que a pessoa vai medir no tornozelo, na barriga, perna e altura e vai à farmácia com a medida ou à casa da ortopodica com a prescrição que a perna não sente ou fica muito larga no tornozelo para ficar bem em cima ou fica demasiado apertada no tornozelo e vai vincar. Portanto, se for realmente uma medida que é desproporcional, não vai encaixar nas meias standard, que são as meias que habitualmente nós prescrevemos para a doença de 9 e que são meias de melha circular. Aqui, se realmente for alguém que sofre da edema e que eu vejo que vai beneficiar do uso da meia para evitar o edema, eu vou ter que prescrever uma meia de malha plana feita à medida, que já é um investimento bastante considerável, principalmente se eu pensar que neste momento eu vou começar a atuar em termos de tratamento conservador e que vou diminuir o volume da perna e que se calhar até algum tempo até vou operar e aquela meia que custou umas centenas de euros vai deixar de funcionar. Portanto, o problema da meia elástica no lipidema é este. Primeiro, não há diretrizes precisas sobre o uso da meia no lipidema. segundo, o edema pode de facto existir no lipidema mas não é o principal causador da alteração do volume. Isso é a gordura e a meia elástica não vai fazer nada à gordura. E terceiro, nós podemos não ter uma meia em medidas standard que vai encaixar naquela perna. Então, a meia já vai ter que ser uma meia diferente e uma meia de malha plana para que não vinque, que não faça aquele garrote nas áreas de maior alteração de dentro, por exemplo, do pé para o tornozel. Só mais uma vez, eu não pudesse mostrar porque esta imagem é muito de facto ilustrativa de tudo que está a dizer. Esta perna não é, não há meia elástica que encaixe nestas medidas. uma meia elástica ali ia inevitavelmente ser altamente desconfortável no tornozel e a fazer aquele vinco e ele só não ia tolerar andar com ela. Uma última pergunta. Se o sol pode afetar o lipedema? O sol o sol diretamente o sol não vai afetar o lipedema. Agora, o sol é um vasodilatador. O calor é um vasodilatador estimula angiogênios ao nível da pele e realmente pode agravar o edema o edema secundário a sensação de peso o cansaço não por causa do lipedema mas pelas estruturas vasculares das pernas. Eu como sol digo sempre que é preciso ter muito ter muito cuidado nós podemos e devemos todos apanhar sol nas pernas em particular devemos proteger principalmente do aquecimento excessivo da pele realmente nós protegemos com o protetor celular acho que isso já é algo que está bem interiorizado em todos nós mas além da proteção da radiação ultravioleta nós devemos proteger também da radiação infravermelha ou seja do aquecimento em si quando nós estamos expostos ao sol diretamente num dia quente de praia está ótimo estamos ali a testar a nossa pele pode atingir 40 graus e portanto é muito elevado e isto realmente pode provocar um aumento da vascularização e uma formação de novos fozinhos não é raro pacientes notarem que foram para o calor foram para um país maravilhoso e de repente um dia iam tomar bem e notaram que tinha reventado uma aranha vascular realmente é importante refrescar as pernas frequentemente ir ao mar ir à piscina se não tiver o mar e a piscina porque está nas montanhas andar com uma água termal e ir refrescando até as pernas essa sugestão é ótima é um truco uma dica muito relevante e que pode fazer toda a diferença pode sim em termos de proteção e de evitar estes reventamentos de novos fozinhos com o calor bom houve aqui uma ou duas pessoas que se queixaram com este calor e nesta fase que nós estamos aqui a atravessar desta onda de calor de facto que as pernas ficam muito inchadas aqui não percebemos é muito bem se é mais ao final do dia ou se é um inchaço constante e outra pessoa também que de facto se queixou que as pernas lhe doíam muito também pronto não sei algum comentário que queira acrescentar sobre isto se calhar às vezes confunde-se um bocadinho com outras patologias não sei se será o caso ou não eu acredito que haja muita confusão com outras situações há muitas causas para nós termos as pernas inchadas uma delas sem dúvida que é o calor acho que nestes dias de maior calor não há quem esteja a resistir não há pernas que resistam outro também muito importante é o edema profissional quem está há muito tempo sentado quem está há muito tempo em pé inevitavelmente as pernas podem inchar sem que haja nenhuma doença por trás disso e outro também muito importante é a falência da bomba muscular que é algo que eu falo muito no meu livro e que estou sempre a falar ou seja a importância do exercício físico nós devemos pensar nos músculos da barriga da perna como se fossem o coração da perna ou seja se nós imaginamos que as veias estão ali no meio do músculo cada contração e extensão que o músculo faz vai ajudar na drenagem porque vai bombear o sangue em sentido ascendente e portanto vai de facto ajudar ao retorno portanto este é mesmo o efeito de bomba muscular e é muito típico pessoas que têm sensação de peso cansaço dor têm um ecodópolar normal não têm lipedema nenhum mas não fazem exercício nenhum e assim que começam a adotar uma rotina de exercício notam uma regressão destas queixas portanto o efeito de bomba muscular é de facto importante e significativo na drenagem portanto mais uma vez a importância de fazer exercício de nos mexermos de andares estilos de vida saudáveis exato no fundo que também aqui se aplicam não é e tem mais do que nunca quando já há sintomas como aqui no caso do lipedema a nossa mensagem passa sempre no fundo por esta esta promoção ao nível da alimentação do exercício físico de uma boa qualidade de sono de descanso exato e que são de facto os pilares do lipedema e no fundo algo que se calhar todos devíamos fazer mais ou menos de forma mais ou menos rigorosa mas que de facto é o estilo de vida saudável e que nos vai ajudar em tudo Doutora Joana e para concluir que mensagem nos quer deixar sobre o lipedema sobre esta doença como eu disse no início não é nova mas que para muitos é uma novidade pronto a mensagem que eu quero deixar e que acho que é importante todas termos aqui primeiro é que as dores a sensação de peso aquele inchaço que não desaparece de facto pode não ser normal pode ter um nome esse nome pode ser lipedema é uma doença é muito prevalente é muito frequente não estão sozinhas há tratamento o tratamento não necessariamente é cirúrgico há coisas simples que nós podemos ir desde já alterando como a Doutora Paula estava a frisar e bem no nosso dia a dia começar por uma rotina de exercício percurtar algumas coisas que nos fazem menos bem na alimentação e procurar ajuda para confirmar um diagnóstico e orientar o tratamento de uma forma mais assertiva e individualizada Doutora Joana foi um gosto enorme Obrigada foi muito bem Agradecer foi mesmo um gosto de conversar consigo e de ter dedicado este tempo de ter-se disponibilizado a partilhar que este serão connosco o meu agradecimento e não posso concluir sem mais uma vez recomendar que eu adorei li assim prima para viu que bom o nome da Doutora Joana pernas lindas que não fala só sobre lipedema portanto fala sobre diversos temas desde sulito doença venosa crónica as varizes que preocupa tanta gente nesta altura não devia ser nesta altura do ano mas mais nesta altura do ano entre outros temas portanto têm aqui a recomendação e depois especificamente sobre lipedema no Instagram podem aceder a este e-book guia do lipedema no Instagram da Doutora Joana ajude-me doutora de carvalho ponto vascular acho que ela aparece aqui é doutora Joana a minha médica fada elogio tão bonito são mais queridas é que eu ainda por cima tenho as melhores pacientes do mundo que eu adoro e que realmente me fazem sempre querer saber mais e fazer mais para para as servir melhor e ajudá-las e ajudá-las mais realmente é super gratificante e é ótimo estas estas mensagens que me vão deixando e enchem a alma não é? é completamente completamente olha doutora Joana muitos parabéns pelo trabalho que tenho feito como eu disse no início no sentido de dar a conhecer a lipedema mas também na divulgação e o esforço e o tempo que tenho dedicado a fazer este trabalho pelo seu percurso excepcional que tenho feito e agradeço foi um prazer conversar consigo foi um prazer enorme um gosto muito grande e dizer a todos os que assistiram agradecer a vossa participação as questões que foram colocando ontem e anteontem nas stories as questões que colocaram agora estas mensagens de agradecimento e alguém que só soube o que tinha desde que conheceu a doutora Joana portanto de facto é mais gratificante do que isto não existe de facto mudar a vida das pessoas um antes e um depois verdadeiramente dar um novo uma doença e tratar também está a ter e não sou só eu que tenho aqui que receber elogios porque a doutora Paula também prescindiu do seu serão também está aqui a falar comigo a empenhar o seu tempo a ajudar-me a divulgar esta doença eu tenho a certeza que depois desta conversa que nós tivemos ainda mais gente ficou desperta para o problema e de certeza que houve algumas pessoas que pensaram se calhar é isto que tenho se calhar vou conseguir procurar ajuda se calhar não preciso de me resignar e de me conformar com as dores porque posso mudar portanto muito muito obrigada por esta ajuda na divulgação o convite foi um prazer foi um prazer muito grande obrigada muito grande muito grande eu é que agradeço ter logo aceito a disponibilidade e a simpatia como disse logo que sim obrigada eu obrigada pelo convite olha doutora Joana um grande beijinho uma boa noite para si obrigada mais uma vez obrigada antes de me despedir aqui de todos dizer só que para a semana na próxima quarta-feira às 21h como é habitual o meu convidado é o doutor Alberto Coelho vamos falar sobre dermatita tópica como gerir como lidar com a dermatita tópica no sol no verão na praia com a água da piscina com o cloro da piscina com a água do mar o que é que podemos fazer quais os cuidados essenciais e como é que nos devemos proteger portanto apontem já na agenda próxima quarta às 21h aqui estarei com o doutor Alberto Coelho até lá fiquem bem com mais e melhor saúde doutoras Coelho um beijinho muito obrigado um beijinho para todos Obrigado.